Mãe, eu quero te amar, adorar no teu coração e me ter e amar aos teus pés. Mãe, eu quero te amar, adorar no teu coração e me ter e amar aos teus pés. Mãe, eu quero te amar, adorar no teu coração e me ter e amar aos teus pés. Mãe, eu quero te amar, adorar no teu coração e me ter e amar aos teus pés. Aleluia! 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 Aleluia!